O perito, que a gente conversou muito, até porque as pessoas de casa querem saber como que você pode verificar e ter certeza da veracidade de uma carta. É muito difícil. Foi como o Roberto falou, hoje em dia as pessoas mandam um e-mail e aquilo é um documento, aquilo está gravado. Agora, quando eu mando uma carta, será que não tem uma maneira de burlar esse negócio, mudar a data? As pessoas normalmente têm que ir a um cartório registrar essa carta. O negócio não é tão fácil assim, né? E eu tenho aqui o Reginaldo, o Reginaldo Tirote, ele é perito judicial e ele diz que examinou as cartas de Juscelino. Tudo bem, Reginaldo? Bem, você. Então, diante disso, eu comecei a analisar o instrumento como um todo. Todo documento tem marcas, tem, enfim, tem indícios... De tempo, de conteúdo escrito. De tempo, de tudo mais. Então, no caso dele, tem temporaneidade na documentação, papel, tem temporaneidade na escrita, envelhecimento da escrita. Eu vi aqui, aqui tem uma carta que ele teria escrito falando do Eduardo Campos. Exatamente. Você atestou aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas está aqui, ao governo de Pernambuco. está aqui dizendo que o Eduardo Campos teria um acidente, alguma sabotagem, poderá... Aqui é o que está dizendo a carta, vou mostrar para vocês. Aqui, olha. Essa carta está dizendo, está aqui a punho, dizendo que teria uma sabotagem no avião e isso poderia causar com que o avião dele caísse, certo? Certo. Isso aqui foi escrito em 2005 e aí tem o seu laudo, que eu vi aqui também, dizendo que essa carta foi realmente escrita, que se comprova que tem pelo menos cinco anos. Sim, entre cinco, aproximadamente cinco. Você não tem como dar uma data precisa. Certo. Porque não existe ainda tecnologia para isso. Exatamente. Então, na verdade, ele escreveu essa carta há um tempo atrás, dizendo que o Eduardo Campos poderia, aqui, poderá derrubar seu avião. Sim. Em Santos. Você disse que essa carta é verdadeira. Sim, pelo que eu analisei nela, não tenho dúvida. E tem também aqui um boletinho dizendo que ele colocou no correio. Exatamente. Eu chequei, eu chequei inclusive os carimbos, chequei o rastreamento do correio, chequei tudo. E tudo bate. Então, não tenho como dizer que é falso, alguma coisa que tudo... Que, para você, como perito, é uma ciência que está dizendo aqui que realmente a carta tem cinco anos ou mais. Dentro daquilo que foi analisado. Eu não estou dizendo que a carta, que ele está certo ou errado. Você só está analisando a carta. Pelo documento, não há dúvidas. Entendi. Que loucura isso, não é? Que loucura, realmente uma loucura. Bom, mas antes de eu falar... Eu vou falar...